Que erro de festa, que capariga, se tem outro vai, amor que fica Ah, ainda tem mais de meia hora Só vai me matar, né? Ó, a verdade é que eu deixei só 5 minutos Quando eu filmei, ela, só foi uma tática pra ela falar Cadê a filmadora? Eu falar, ah, tudo bem, como eu não tinha acabado o tempo Ela esquecia, foi tudo uma jogada O tempo dela não tinha acabado Aí eu fui filmar ela, filmei Aí quando ela voltou, ainda não tinha acabado o tempo dela Ela desceu, eu me dei bem nessa aí Ó, ela tá com um olhar ainda toda de pasma, assim, não entendendo nada Olha a flecha, tá no 10, no 10 Não, não tá valendo, não Eu já não joguei 3, duas vezes joguei, sim É uma prova só na meu braço Isso aqui eu parei de jogar porque meu braço, ó, o bagulho ficou aqui, ó Agora tá na maçã, eu cortei Ah, cuema, toma 3 vezes Também tem que tocar pra caramba, acho que eu tô curaçado Altamente mal, quase cortei meu braço Ô, mamãe, 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 Simone Olha, a tua filha é muito antisocial É Não fala com ninguém, tá sempre aí na sua Por quê? Ei 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 Ei! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto